olá olá tudo bem com vocês tranquilo então eu vou gravar um vídeo hoje aqui na feira feira livre feira de rua e vou comprar umas frutas ali alguns legumes frutas e é o seguinte eu vou falar inglês também speak english não speak english to my friends well how are you is ok alright alright ok alright oh my friends well I go I walk walk over there one little shop street shop is one street shop street shop you were sell all fruits fruits vegetable fruits vegetable is on street shopping street shopping is a little little shopping district yourself where sell fruits vegetable ok and they have look I buy some fruits banana orange and potatoes and vegetables and a fruits here in shopping street shopping one street shopping street shopping street shopping street shopping street shopping here sell fish too fish fish chicken fruits eggs and well I speak more in brazilian language ok because I am brazilian brazilian language is portuguese language portuguese language um e aí is one street shop where where sell potates é 44 é 44 4 4 4 1 é 4 é 2 por 7 amigão 2 por 7 eu e que eu vou levar 2 por 7 então 1 4 4 7 7 1 4 4, 2 4 7 7 real is about 1 and a half america dolar 1,5 do dólar americano Obrigado amigo Deus abençoe Obrigado igualmente Muito obrigado R$7 É cerca de 1,5 do dólar americano Poteco 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 Quanto Tomate R$1 Poteco 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 12 banana, 5 real 12 banana, 1 american dolar 12 banana, 1 american dolar 12 banana, 1 american dolar Amigo, uma duas aqui, ó 2, 2 e meia 2, 2 e meia 1, 2 e meia 1, 2 e meia 1, 2 e meia 1, 2 e meia, deixa Tem 18 aí? É Põe mais duas aí Faz 7 20 banana aqui 8 real 8 real aqui Como 8? 8 reais 7, 7 7, 7 22 22 22 22 20 20 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 24 23 24 25 23 23 24 24 25 20, 22, 24, 26, 28, 29, 29, 29 banana for 10 American Dólar, oh 10 real, 29 banana, 29 banana, 2 American Dólar, 1 American Dólar, 5 real, 2 American Dólar, 10 real, how many, how much, how much, how much, how much, 4 American Dólar, 4 American Dólar, 4 American Dólar, 4 real a laranja, 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 Tá caindo aqui Obrigado amigo Caiu a minha vagem ali Eu nem vi cara Pacotinho de vagem caiu ali Será que eu vou achar Alguém já pegou A vagem que caiu Caiu lá pra trás Alguém já pegou Tinha dois pacotinhos Só tem um Cadê a vagem? Cadê a vagem? Se deu cinco Fala tizão Cadê essa? Cadê minha vagem? Cadê a vagem? Cadê a vagem? Caiu, caiu Já era Pegue essa vagem aqui Ei brother Isso aqui é dois É dois Cobra dois aqui por favor Dois reais Cobra Oi? Aqui ó Sabe o que eu tô levando essa vagem aqui? Eu comprei duas ali De um real cada uma Aí coloquei ali e perdi Voltei até aqui pra procurar Aí não achei mal a outra Perdi Perdi um pacotinho Você tem vergonha não comprar um pacotinho desse? Olha o meu pacote Foi agora que eu vi que é dois aqui E eu peguei ali por um Dois por um Dois desse aqui Por dois Esse aqui dá quatro Quatro desse É Falou amiga Dois real É dois real É dois real Olha a chuva Olha a chuva Fica esperto pra ver se não cai de novo Porque esse carrinho de vez em quando cai É aberto Aí cai E limão é dois? O pacote é quanto amigo? Dois? Dois reais Qualquer pacote Só hoje? Só hoje Mas e domingo que vem? Vai estar no bar Domingo que vem tá três Falou amigo Obrigado Limão é dois Two real Lemon Two real Lemon Paco de lemon Na conta de limão Dois reais Opa Vamos comprar Vamos comprar Arrabia 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 É Catar Arrabia É Brasil É Catar Arrabia Brasil É Arrabia Catar Ô meu Vim comprar Eu vim fazer Sabe por que? Sabe por que eu vim fazer? Porque Às vezes eu tô comendo legumes E eu falei assim Ah eu vou fazer porque É mais barato Do que no sacolão Você quer que coloque aqui? Não Eu tô indo pra lá Eu vou ali ainda que eu vou comprar laranja Ali Comprar laranja E maçã É vamos ver se tem Laranja Vai lá na frente Tá Dois quilos de pêssego Com cinco Ah tá Falou Falou Obrigado Tá não Tá não Eu perdi Foi uma vagem ali Aí eu voltei pra buscar E não achei Caiu ali Quatro real Quatro real Cinco por três Pesce Oito quilos Aqui é três Qualquer um É É Aqui moçó Aqui ó Obrigado Vem aí Tereza Vem aí Vocês tem pra ligar a mesa Aí ó Vai Tchona Olha 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 Cinco real Troca a bacia Cinco Vai Três real Três real Três real Três real Obrigado Obrigado Ó Opa Calma 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 Vamos fechar a loja Vamos fechar a barraca E esse mamão Que tá quanto? Três por cinco Mamão amigo Quanto tá isso aqui? Três por cinco? Hã? 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 Agora aparece Doé Três por cinco Três por cinco Três por cinco O que eu te devolver Vai dar Rá Três por cinco É bro Bro É bro Salam aleco aqui Salam aleco Arábia Você é arábia Você é da Arábia? Sou E esse dinheiro aqui De quem é? Não, não é de mim não A bolsa foi cheia Acho que deu um monte de dinheiro O Bolsonaro Me devolveu O Bolsonaro? É Não foi Lula não? Esse aqui é a minha É quatro por cinco Não é três Mas vou fazer o outro Arábia Quatro Aí Quatro por cinco Arábia Salam aleca Salam aleca Salam aleca Alá, alá, alá Alinha Alinha E o Brasil vai ganhar amanhã? Brasil o que vai ganhar amanhã? Lógico Brasil dois, Suíça um Não, com quem é mesmo Não, Brasil dois, Suíça zero Obrigado moça Obrigado meus amigos Brasil Arábia Cadê o pêssego? Cadê o pêssego? É três o quilo aqui o pêssego? Ele tá parecido que ele veio da Arábia Achei que comprou a barraca Eu converso com o amigo meu de lá É mesmo? É lógico Ele vai dar uma foto chorando Mandou cara Chorando É muito amor Bruna, dá uma sacolinha pra mim Dá uma sacolinha aí Bruna Dá uma sacolinha aí Bruna Dá uma sacolinha É claro E ele tá chorando Mandou um abraço Pra mim assim ó Ele não sabe falar Quer quatro por cinco a manga? Quatro por cinco né A manga quatro por cinco Vou pegar o pêssego 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 Quanto amigo? É três reais um quilo o pêssego? É três Três o quilo Três é... Dois real Tem limite não é? Aí cinco Um Dois Sete Tem limite não amigo? Agora é Três o quilo Quase passando não? Quase passando não? Quase passando não? Quase passando não Vem amigo que dê um quilo aí Vem direitinho aí né Vem direitinho Vem direitinho Vem direitinho Dois Vai Quer levar dois quilos por cinco não mestre? Vai Põe aí dois quilos Dois quilos por cinco Põe mais maduro Mais maduro Mais verdinho mestre É? É dois quilos por cinco? Pêssego Quase Deu quilo Quatro Quilo Quatro Um dólar Quase um Um dólar Então Então faz assim Segura aí Vou pegar uma manga Quatro mangas é cinco, né? Quatro, dois quilos aí Bate uma, quatro, dois quilos Tem que ficar mais verdinho Maduro não tem Você mora com essa coisa? Dois quilos Dois quilos Mango Mango 7,50 Porque toda vez é azul Não, muito louco Quero ver o dinheiro que você deixa Você não deixa Você só quer levar a mais Prontinho O preço que tá em cima Eu tiro a quatro reais Cobra do jeito que tá em cima Cinco reais é quatro, mano Valeu, bro, obrigado Ok, bro Coloquei as quatro aqui Quatro mangas, eu coloquei Toda semana Harabia, Harabia Brasil, Brasil Mais uma da outra Então, bem, eu falo em Brasileira, porque eu falo em Brasileira, eu falo em português E aqui é Brasil E bem Se você assiste meus vídeos, por favor Não se esqueça de subscrever meu canal Subscrever Comentar Comentar E dar um like, ok? Eu vou dessa maneira Porque dessa maneira Essa maneira É Muita 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 Eu falo em Brasileira Láguas Português Então, eu não quero perder aqui nada, cara Nenhuma fruta Não quero perder fruta, por quê? Perdi Um pacotinho de 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 vagem ali De um real Um real Um real Um real Um real Vai Brasil E aí, o Brasil vai ganhar amanhã? Vai De quanto? Mato três Três, três, Brasil e zero, zero Suíça? É Falou Brasil três, Suíça zero Tomorrow 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 Brasil Brasil Futebol Soccer Three Make Three Goal Three Goal And Switzerland Zero, zero Nothing That Guys Speak For Me Answer For That Boy That Sir About Soccer Tomorrow Brazilian Play Tomorrow Brasil And Switzerland Tomorrow Monday Monday November 20 28 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 29 30 29 35 45 45 35 38 29 90 E like, por favor, não se esqueça de se inscrever, se inscrever no meu canal, comentar e dar um like, ok? Eu falo em Brasília Lágua de Português Lágua de alguém, bem, bem, meus amigos. Então, eu falo em Brasília Lágua de Português Lágua de... Então, então, meus amigos, então eu vou parar esse vídeo aqui agora, porque é o seguinte, eu gravei o vídeo só pra gravar lá na feira, mesmo na feira, na feira, pra comprar fruta, fruta, vegetais, e é isso. Então, se você está assistindo, se inscreva, se inscreva no meu canal, se inscreva no meu canal, se inscreva no meu canal, comenta, dá um like, se inscreva no meu canal e dá um like, dá um like pra ajudar pra fortalecer o canal. Valeu, obrigado, fui até daqui a pouco.